Bom, e sobre todos esses assuntos econômicos, a gente conversa agora com o economista, chefe da Sara Invest, professor do INSPER, Alan Gani. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito bem-vindo. Como vai? Muito obrigado. Bom dia, Tiago. Um grande prazer falar com vocês e com a sua audiência. Bom, professor, começando com a reforma tributária. Fernando Haddad sinalizou, na fala dele em Davos, duas questões importantes. Na verdade, que a reforma tributária deve ser fatiada em um primeiro momento, em relação ao consumo, depois em relação a outros aspectos da reforma. A senhora acredita que, do ponto de vista político, é mais fácil fazer esse fatiamento? Sim, do ponto de vista político, é mais fácil uma reforma tributária nesse sentido. Por quê? Porque a reforma tributária, ela geralmente esbarra em uma série de interesses. Ela tem sempre dificuldade de avançar no Congresso Nacional, porque cada estado tem uma visão em relação à reforma tributária, tem grupos de interesses, empresários que preferem uma tributação de um jeito, outros uma tributação de outro jeito. Então, a partir do momento que você fatia, é mais fácil de passar uma reforma tributária, sim. Agora, tem que ver qual reforma tributária que vai prevalecer, porque o fato de ser fatiada e facilitar a tramitação não significa que será uma boa reforma tributária. E também, professor, sobre o salário mínimo, a gente está acompanhando essa grande discussão no país atualmente. A Haddad falou em Davos, Lula tem reunião hoje com centrais sindicais, o valor para ser negociado acima da inflação depende de um cálculo do número de beneficiários do INSS também. E como encaixar essa necessidade do trabalhador com as contas públicas? É, este é um ponto central, porque o aumento do salário mínimo tem um efeito cascata. Então, ele acaba puxando todos os salários ali do funcionalismo público, principalmente do baixo escalão do funcionalismo público. ele puxa o salário do BTC, o tal do LOAS, que é um benefício para as pessoas mais pobres ou que não conseguem ter uma aposentadoria, se aposentam sem ter feito aí nenhuma contribuição, ou no caso de auxílio para as pessoas com deficiência física, enfim. Então, quando há um aumento do salário mínimo, há um aumento das despesas públicas. E esse que é um grande problema, porque a gente já está com as despesas públicas bastante comprometidas, a gente está com um problema fiscal grave no país, é um endividamento público num patamar bastante elevado e, principalmente, o déficit das contas públicas, o déficit primário. Então, é muito complicado, não tem jeito. Se você quiser aumentar o salário mínimo, você vai ter um problema fiscal. É um dilema, é o que a gente chama em economia, em trade-off. É uma escolha conflitante. Então, eu vou aumentar o salário mínimo, mas eu vou acarretar num problema fiscal, Adelino. E é aquela história, né, professor? Não é um simples aumento. É muitas vezes só a correção inflacionária, né? Exatamente. Colocando a própria inflação aí, já tem um efeito cascata e já tem um impacto nas contas públicas. Não é porque a gente aqui tem mau coração e não quer aumentar o salário mínimo, não quer aumentar o salário das pessoas. Mas é que o aumento do salário mínimo vai acarretar num aumento das despesas públicas e que tem impacto para o mais pobre. Por quê? Porque sobe juros, porque sobe dólar. E quem vai pagar a conta no final? São justamente as pessoas mais vulneráveis, né? Professor, como o senhor está acompanhando essa discussão toda com relação a americanas, hein? A Dade chegou a citar também da voz a série de inconsistências apresentadas pela varejice. Diz que se preocupa por ela, pela possibilidade de ela não ter respeitado a legislação brasileira. Pois é, esse caso da americanas é bastante complicado, até porque os seus controladores, né, os principais controladores são aqueles que levantam a tal da bandeira ISG, né, que é um comprometimento da empresa com o meio ambiente, com o social, com governança corporativa, ou seja, com transparência. E a empresa não fez o básico, que é simplesmente ser transparente nas suas demonstrações contábeis. Então, tem 20 bilhões ali de dívida que não apareceram em nenhum lugar do balanço da empresa. Então, com isso, a empresa acabou prejudicando diversos acionistas minoritários. Porque quando a gente pensa no acionista, a gente pensa, né, no grandão lá, aquele que tem bastante dinheiro. Mas vamos pensar que tem um monte de gente que poupa o seu salário e compra ações de uma empresa, que faz a sua economia, o seu investimento ali, comprando ações de uma empresa. E esse acionista, ele foi prejudicado. Credores da empresa também foram prejudicados. Isso eu estou falando dos efeitos diretos. Tem também os efeitos indiretos, né? Porque uma empresa numa situação dessa, possivelmente vai ter que fechar lojas, vai gerar desemprego. Então, muito triste o que aconteceu com as lojas americanas, e principalmente porque seus controladores são os primeiros a levantar a tal da bandeira ISD e não fazem o básico, a lição de casa básica aí, que é ter as contas contábeis aí em dia, né? Agora, professor, no rombo de 20 bilhões, é algo que a gente não tem nem muito como fazer essa contabilidade. E será que uma empresa sobrevive com um rombo desse? Interessante, até um jornal de São Paulo aqui no fim de semana fez uma comparação mal e mal com o Mapping, que faliu, porque tinha também rombo, os problemas com os credores e tudo mais. O senhor acha que é uma empresa que pode sobreviver a isso ou não? Olha, poder sempre pode, mas o risco da empresa é grande, né? É claro que a empresa vai tentar levantar capital de diversas maneiras, até porque os seus controladores, os seus principais acionistas, têm muito dinheiro, conseguem capitalizar a empresa. Existem operações no mercado financeiro, como emitir mais ações para tentar dar um fôlego de caixa na empresa, mas é claro que o risco existe. E veja, 20 bilhões não é pouca coisa, não. Até porque a dívida da empresa, aquela que já aparecia no balanço, o balanço é o raio-x ali, é o exame de saúde da empresa, né? Então está ali, já aparecia o quê? 20 bilhões de dívida. Tinha 20 bilhões agora não contabilizados. Com isso, Tiago, a dívida chega a 40 bilhões de reais. Numa empresa que o valor de mercado, até pouco tempo, era de 10 bilhões, né? Olha que loucura, né? Então você tem 20 bi que não foi contabilizado numa empresa que valia 10 bi, né? Uma situação muito complicada mesmo, né? E, professor, mais uma vez, sobre as declarações de Haddad na Suíça, ele voltou a reafirmar esse movimento do novo governo de aumentar a cobrança de impostos para os mais ricos, né? De colocar pobres no orçamento e ricos no imposto de renda. De qual forma isso reflete no mercado, no tabuleiro econômico do país? Essa visão do ministro Haddad me incomoda bastante, né? É aquela visão de que o pobre é pobre por conta do rico, né? É como se a economia fosse um jogo de soma zero. Então basta eu tirar do rico e redistribuir para o pobre e que acabou o problema. Quer dizer, o rico, ele é rico? Há um motivo para isso, né? Então existem pessoas que são muito ricas porque estão muito produtivas, porque têm uma capacidade empreendedora muito grande. Quando a gente vai para essa linha, né? Dessa tributação mais pesada nos mais ricos, né? É claro que eu defendo, sim, uma tributação onde os ricos acabam pagando mais impostos e os pobres menos. Mas quando isso é feito de uma maneira exagerada, há um problema justamente de um desincentivo da produção ou de o rico querer tirar o dinheiro do país. E o que mais me preocupa no discurso dele é sempre do lado arrecadatório, nunca é do lado do gasto. Se a gente pegar todo o discurso do governo desde quando o Haddad assumiu, não é um comprometimento em redução de gastos públicos, não teve nenhuma sinalização concreta até agora de redução de gasto. É sempre no lado da tributação, da arrecadação. E qual que é o problema? Tributar de maneira mais agressiva, você pode desincentivar a produção. E no médio prazo, gerar uma perda de crescimento econômico, de atividade econômica, caindo a arrecadação. Então, está faltando para o governo comprometimento com o gasto público, a redução do gasto público. É isso que está permeando todas as críticas de renomados economistas ao governo federal. E, professor, para fechar, a gente fala muito sobre o imposto de renda, a correção da tabela do imposto de renda, que há anos não é feita, o senhor acha que existe espaço para isso? Ou, mais uma vez, teremos o início de um novo governo sem essa correção ou sem essa possibilidade de correção, o que agradaria, claro, sempre muito a classe média, né? Ah, sim, com certeza, né? Mas eu acho que é muito difícil passar, não é fácil, até porque o governo, ele começa enfraquecido. O governo Lula, né? Primeiro, ele vai ter que lidar com o problema fiscal. O governo Lula nunca lidou com o problema fiscal. Ele pegou a casa arrumada em 2003 e depois, diante das circunstâncias internacionais e a casa arrumada, no seu segundo mandato, ele não teve que lidar com o problema fiscal. O governo Dilma também, no primeiro mandato, não. No segundo mandato, teve que lidar com o problema fiscal e foi um desastre. Então, ele vai ter que lidar com o problema fiscal. Ele vai ter que lidar agora com uma conjuntura internacional muito mais desfavorável também. Ele não está acostumado a isso, né? Recessão, possibilidade de recessão dos Estados Unidos, menor crescimento econômico da China, Rússia e Ucrânia, né? Problemas geopolíticos e uma forte oposição da sociedade civil. Então, e essa forte oposição da sociedade civil, já num congresso que foi eleito, né? Num congresso mais à direita, vamos colocar assim, mais liberal. Então, eu não sei aí se realmente ele consegue ter força política para passar uma reforma aí do imposto de renda e também nem sei se é tanto de interesse do governo também. Perfeito. Conversamos com o economista-chefe da Sara Invest, professor do INSPER, Alan Gani. Professor, como sempre, muito obrigado pela atenção, obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, um grande abraço a você e a toda a audiência da Jovem Pan.